Estamos aqui com a Verônica de Passo Fundo, que ganhou 2 mil reais no Trilegal Tchê. Você compra sempre o Trilegal Tchê? Sim, compro toda sexta-feira. Já fazem 7 anos. 7 anos, isso aí é o que felizaram na vida. Muito feliz, aconselho o pessoal a comprar, porque eu acreditei e tô acreditando e vou continuar comprando. Até ganhar o prêmio principal. Com certeza. Olha, o pessoal tem que acreditar, porque sai. Já vi pessoas que ganharam, inclusive eu comecei a acreditar. E eu aconselho o pessoal a comprar porque sai. Como saiu pra mim, vai sair pro pessoal também. Continua comprando o seu Trilegal Tchê, assim como a Verônica. Depois de 7 anos foi contemplada com o Trilegal Tchê. Tá aqui feliz, vai continuar comprando. Com certeza vai ganhar o prêmio principal também. Aqui no Café Prêmio também temos a Kátia, que é a nossa promotora pé quente. Vamos falar com a Kátia, então. Kátia, há quanto tempo trabalha no Trilegal Tchê? 6 meses, vamos fazer 6 meses. É o terceiro prêmio que entregamos aqui no Café Prêmio. 3 prêmios em 6 meses. 3 prêmios em 6 meses. Libertad Tchê, Pato Fundo! Ué!